Oi, tudo bem com vocês pessoal? Eu quero mostrar para vocês e compartilhar com vocês algumas coisas que eu vim comprando para colocar aqui no meu cantinho. Esse vídeo vou gravar, aqui já ficou tudo pronto, não gravei vídeo fazendo, que nem eu falei que ia falar que não deu para gravar. Por causa do celular que sem memória morrou. E eu tinha pressa de fazer, então eu fiz algo, aí vou gravar um tour para vocês de como ficou, garanto que ficou lindo. E hoje eu saí, já é o segundo dia que eu estou aqui já no meu cantinho, estou trabalhando já faz dois dias, hoje é o terceiro dia. Saí hoje, fui comprar umas coisinhas, então sem muita enrolação, sem muita coisa, eu vou mostrar para vocês o que eu comprei para ir colocando aqui, tá bom? Comprei já e paguei bem baratinho, R$5,50. Depois eu vou mostrar para vocês para que colocar no nosso ponto. Ó gente, comprei bastante. Paguei R$2,80 em cada um, nem sei quantos eu comprei, mas eu comprei valendo. Um diferente e comprei esse aqui diferente, esse aqui eu só comprei um, que eu vou pôr na parede assim ó, que eu vou tomar florzinha cá assim, que eu queria arrumar aqui. E um relógio. Paguei R$15,00 nesse relógio. Chorei por desculpa, mas ele não quis me dar, então tudo bem, né? Uma cortina para pôr aqui na janela, ó. Baratinha também, paguei R$6,50. Só por enquanto. Como eu já expliquei no vídeo anterior que minha máquina fica aqui comigo, né? Eu comprei uma capa. Para colocar na minha máquina. Eu não tenho área de serviço ainda e minha máquina fica aqui no meu cantinho. É para não ficar descoberto, eu comprei. A capinha eu achei um pouquinho caro. Foi R$32,99. Achei um pouco caro. Eu comprei esse aqui para minha cozinha, ó. Foi minha cozinha também. Ah, esse aqui eu paguei R$11,99. Esse aqui eu comprei para o meu banheiro, porque eu não tenho box ainda e eu uso um costinho. Ah, precisamos também comprei. Aproveitei e comprei, né? E uma lixeira. Vou colocar aqui. Aí vocês já estão vendo um pedacinho ali do que tá aqui, gente. Tá lindo demais. Vocês vão amar. E comprei essa lixeirinha. Vou usá-la na minha cozinha. Na verdade, eu comprei essa aqui primeiro para pôr aqui. Aí eu fui em outra loja e achei essa daqui. Aí eu peguei essa. Vou colocar aqui no meu cantinho. Aí eu comprei umas coisas também aqui para pôr aqui. Uma tesoura que estava necessitada. Não sei se não vai ter nada que vai ter aqui a tesoura. Eu tava tão precisada de um negocinho desse jeito. Eu resisti e comprei. E uma coisinha para pôr ração, para a minha gatinha. Achei mimoso aqui. Só para quem é raiz vai entender quem é do Nordeste, né? Principalmente. Uma coscuzeira. Meu filho me pediu, sabe? Uma coscuzeira porque eu tava sem fazer coscuzeira. Mamãe, quero coscruz. Então eu comprei uma coscuzeira. Paguei R$14,99, né? R$15,00. Achei baratinho também. Então, é isso aí. Que vem por aí. Não posso mostrar nada a vocês. Mas já dá para ver um pedacinho ali. Queria muito poder ter gravado o vídeo para vocês. Mostrando, passo a passo. E colocando as coisas, pintando. Mas não deu, gente. Não deu. Porque eu não sei editar vídeo. Eu não sei... Muita coisa. O meu celular e a memória dele é curta. O vídeo já vai aqui em 4 minutos e pouco. Nesse tempo eu apaguei muita coisa para poder gravar esse vídeo para vocês. Então, eu vou publicar esse vídeo. E vou apagar ele no meu celular. E quando estiver tudo arrumadinho aqui. Tudo no seu lugar. Aí eu vou fazer um tour para vocês. Para vocês verem como ficou bonito. Falta o trinco ali na porta. Minha esposa vai voltar domingo. Se Deus quiser. E é assim. Vai fazendo tudo devagarzinho. E está ficando tudo do jeitinho que eu sempre sonhei. Do jeito que Deus prometeu para mim. E ele vem cumprindo com tudo. Vem me suprindo de tudo. Graças a Deus. E... Ah, deixa eu mostrar aqui uma coisinha aqui. Que eu ganhei da minha amiga. Uma alternação. De... Ela me deu. Presente de aniversário. Fiz 35 anos no dia 14 de junho. Olha. Eu amei. E ela mandando eu escolher. Eu pensei que ela estava escolhendo para ela. E eu disse. Eu achei bonito essa. Ela foi vendo essa. E quando ela pagou essa. Essa é o seu presente de aniversário. Amei. Adoro café. Então, gente. Eu vou... Encerrar o vídeo. Que eu quero botar tudo no lugar. Que eu estou ansiosa demais para gravar para vocês. Mostrando aqui como ficou. Tá bom? A pequena reforma do meu contínuo. Eu não digo nem que estou com a reforma. Mas... Vamos dizer que foi. Que eu não tinha piso. Mas ela já tem um piso. E graças a Deus. Olha. Está tão bom para trabalhar. Vocês não imaginam. Mas... Eu quero gravar vídeo. Fazendo película. Trabalhando. Quem quiser aprender também. Fazer película também. Pode me perguntar. Que eu respondo. Tá bom? Pode deixar seus comentários aí embaixo. Que eu faço. E... Se o celular não der certo. Eu compro um... 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 Cartãozinho. De memória. Para ver se dá para gravar vídeo. Mas... O meu vídeo é tudo curtinho. Por conta disso. Que eu não tenho memória no meu celular. Mas eu quero muito, 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 muito. Me gravar vídeo para vocês. Tá bom? E... Tem coisas. Que eu faço muita coisa. Vocês vão ver o que eu fiz. No próximo vídeo. Vocês vão ver. Fiz muita coisa. Não é só película não. Tá bom? Quero mostrar tudo para vocês. Tá bom? Então... É isso aí. Fique com Deus. E até o próximo vídeo. Que eu vou gravar. Vou arrumar. Vou lavar essas coisas tudo dentro da rua. Vou limpar tudinho. E vou... Botar tudo aqui no lugarzinho. Tá bom? Para vocês verem. Tá bom? E se inspirarem também. Para quem vai começar agora. Quem já está. E vamos embora. Tá bom? Então... Um beijo. E até o próximo vídeo. Fique com Deus. Deus abençoe a vida de vocês. Tá bom? Assim como a minha também. De todos nós. Tchau!